John, 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 aí Tubarão ZS, caramba DJ Bolívia é brabo Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Eu não quero ver ninguém chorando por causa de ex Ex é o caramba, o que é bom, você aproveita O que não é, cê joga fora Se eu fosse bom, nós não mandávamos a próxima Vambora, 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 vambora Eu não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Eu não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Vai se fuder, vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Vai se fuder, vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você 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 Eu não quero TVT, não quero replay Não quero TVT, não quero replay Nunca mais eu vou com minha xereca da minha ex Vai se fuder, vai se fuder Tô comendo outra mais gostosa que você Tô comendo outra mais gostosa que você Ai tubarão ZS, carrai Esse é o tubarão ZS, devorador de piranha Devorador de piranha